Esse evento, Felipe, ele vem acontecer nas comemorações dos 70 anos do Sistema Fierne. Então, esse ano, ele vem, ao longo do ano, várias atividades em comemorações dos 70 anos. Não poderíamos deixar de fora o nosso maior centro de tecnologia do Brasil em energias renováveis de fora. Então, a gente está trazendo a oportunidade hoje de oferecer esses dois dias à população aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, aos empresários, às pessoas que queiram nos visitar, a participar de um grande evento na área de inovação. Inovação onde a gente vai ter, nesses dois dias, a oportunidade de falar sobre o Fundo da Amazônia, que é um evento que é nacional. Nós estamos trazendo o presidente do Fundo da Amazônia, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Ele vem fazer uma palestra sobre a SG, sobre a participação do Fundo da Amazônia com a questão sustentável. O Brasil, hoje, em discussão no mundo sobre a questão da sustentabilidade. Tem tudo a ver com as energias renováveis, que é o presidente, né? A gente tem um momento onde o Brasil, com a sua grande oportunidade para o mundo em produzir energia, se critica muito o Brasil, mas o Brasil será, nesses próximos anos, o grande produtor de energia, o grande produtor de alimentos e o grande produtor de sustentabilidade. Nós temos uma biodiversidade e inovem. Então, Filito, eu imagino que o Brasil te criava uma referência. Então, não poderíamos ter um evento desse que a gente não pudesse ter essa discussão. E vamos ter grandes companhias discutendo essa questão da sustentabilidade. Em cima dessa questão da sustentabilidade, presidente, o Rio Grande do Norte está preparado para a visão de futuro e a estratégia, a melhor estratégia a ser desenvolvida contemplando esse vetor que é importante da sustentabilidade? Mas só, Filito, cada estado tem um comportamento, principalmente, a gente fala agora, energia no mar. Sim. Quem é que tem energia no mar? Então, o Rio Grande do Norte, eles partem na frente, onde a gente já fez o primeiro estudo, o Senai Rio Grande do Norte, através de uma emenda do senador Alcolumbre, está certo? Onde a gente, com o senador Jean-Paul Prats, no passado, onde a gente fez um estudo, um mapeamento do mapa equatorial das energias no mar. Então, a gente tem hoje um estudo feito pelo Senai Rio Grande do Norte, pelo nosso ISE, nosso Centro de Tecnologia e Energias, para que a gente possa entregar, a gente tem conversado com o IBAMA, com o IDEMA, mostrando o que é que nós temos, o potencial que temos no Rio Grande do Norte, as energias que podem ser geradas no Rio Grande do Norte, na nossa costa, está certo? E em todo o Norte e Nordeste que a gente tem aqui. Então, isso são trabalhos feitos pelo Senai Rio Grande do Norte e onde a pessoa que for nos visitar vai ter a oportunidade de visitar alguns laboratórios, visitar algumas experiências bacanas. não, nós temos o bug elétrico, né? Eu vi uma matéria disso. O bug elétrico, ele é assim, fantástico. Não é o burro elétrico não, é o burro elétrico. O burro elétrico é outra coisa. O burro elétrico, ele é assim, a Selvagem, né? Que foi a maior produtora inicial de um carro que pudesse andar nas dunas e a gente trouxe junto com a parceria do Senai Rio Grande do Norte com a Selvagem, onde a gente criou o bug elétrico. Então, isso já é uma parceria com a Alemanha, né? Com o Instituto Flaurop, lá da Alemanha, a gente fez essa parceria. E a gente vai mostrar o túnel do vento. Muita gente sabe o que é túnel do vento. Como é que funciona a capacidade de produção de energia dos aerogeradores se você não tem como medir? Então, a gente tem esse equipamento. É o único no Brasil onde a gente faz essa medição de vento. E esse túnel de vento está em exposição amanhã. E qualquer pessoa pode ter acesso, se fazendo a inscrição lá na Morro Gouveia, ali de frente ao SEASA, possa ter esse acesso. Nós temos também o caso da Escola Césia. A Escola Césia é uma escola de referência, que vai estar participando durante esse evento também, mostrando a qualidade do ensino que hoje praticamos ali no município de São Gonçalo da Maranta. Uma escola de referência, com a capacidade de abrigar mais de mil alunos. Essa mesma escola está sendo construída em Mossoró com 2 mil alunos. Essa Escola Césia é uma escola de referência aqui no Rio Grande do Norte. Ao nível das escolas do ensino privado aqui do estado, essa escola tem a mesma capacidade de formação. Presidente, é uma grade ampla desse evento. Isso, eu ia perguntar isso aí. Envolvendo tecnologia, educação, muitas frentes em discussão pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Muitas vezes a pessoa que está aí ouvindo no rádio, então acompanhando pelo YouTube, fica tentando se localizar ali dentro do evento. Esse evento tem qual público-alvo? Quais são as pessoas? Porque eu imagino, por exemplo, essa do vento, eu tenho um filho de 15 anos, as experiências na área de educação e tecnologia, que isso envolve praticamente uma boa parte da sociedade potiguar. Jorge, olha, esse evento a gente fez primeiro mostrar o nosso centro, dar visibilidade ao nosso centro de tecnologia, mostrar a inovação que nós fazemos. O Rio Grande do Norte produziu uma boia para a Petrobras, onde pudesse fazer a medição dos ventos no mar. Então, essa boia foi construída pelo nosso povo, pelos nossos técnicos, pelos nossos engenheiros, pelos nossos pesquisadores. Esse é o produto privado onde a gente entregou a Petrobras. Então, o alcance disso aí, Jorge, os estudantes, a população, os empresários, os industriais, ele é aberto ao público. É uma pena que na parte das palestras, a gente já tem algumas palestras que não tem mais espaço. Mas, dentro dessas palestras, desculpe interromper aqui, a gente está falando aqui de empresas que têm notada diferenciação de gestão, como Land Rover, como Jaguar Land Rover, como Nestlé, Neo Energia, AES Energia, são empresas que, para o natalense comum sair daqui para ouvir qualquer coisa de qualquer executivo de uma empresa dessas, gasta uma nota de avião, de inscrição, e isso aqui vai estar ocorrendo dentro de Natal. Para essas palestras, existe espaço ainda? Olha só, a gente tem um espaço, onde já algumas inscrições já escreveram, não sei lhe dizer qual foi, aqui já está completa, mas há uma possibilidade de acesso, via o nosso endereço eletrônico, para que a gente possa, as pessoas ir. E, independente... www.ierne.org.br.experience Isso. E temos também a possibilidade da pessoa visitar. Sim. Ele fazer essa visita a várias etapas do evento. Vamos ter o premio de talentos, justamente aqueles alunos que se destacaram como talentos na parte de estágio, está certo? A gente tem uma premiação na sexta-feira e temos aí um amplo debate, né? Num tema que é esse tema da sustentabilidade e inovação. Eu queria perguntar também, Amaro, sobre a questão do SESI-TEX, que é um serviço, é uma ação que é referência para o Brasil aí, que são equipamentos que misturam biblioteca com área de robótica. Quantos SESI-TEX você terá entregue ao final da sua gestão? Olha só, hoje a gente tem... A SESI-TEX é um novo equipamento que o SESI nacional...